Tá 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 Tanagata, 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 tanagata Tá 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 Tanagata, tanagata, tanagata Ela me procura sabe que eu gosto dela Ela me procura, sabe que eu gosto dela Vou sarrar nela porque eu já tô sem cueca Ela me procura, sabe que eu gosto dela Vou sarrar nela porque eu já tô sem cueca Ela sarrou na minha frente, eita puta que pariu Mesma a pica tá no mole, a filha da puta sentiu Ela tá brincando com fogo, tá brincando com fogo Se a piroca fica dura, o bagulho vai ficar louco Ela tá brincando com fogo, tá brincando com fogo Se a piroca fica dura, o bagulho vai ficar louco Então mulher, para na reta que meu bode te atravessa Então para na reta que o bode te atravessa Sai da reta, sai da reta, sai da reta Que agora a moda é vim pro baile sem cueca Sai da reta, sai da reta, sai da reta Sai da reta, sai da reta Que agora a moda é vim pro baile sem cueca Ela me procura, sabe que eu gosto dela Ela me procura, sabe que eu gosto dela Vou sarrar nela porque o Jô tô sem cueca Ela me procura, sabe que eu gosto dela Ela me procura, sabe que eu gosto dela Vou sarrar nela porque o Jô tô sem cueca Ela sarrou na minha frente, eita puta que pariu Mesma a pica tá no mole, a filha da puta sentiu Ela tá brincando com fogo, tá brincando com fogo Se a piroca fica dura, o bagulho vai ficar louco Ela tá brincando com fogo, tá brincando com fogo Se a piroca fica dura, o bagulho vai ficar louco Então mulher, para na reta que meu bode te atravessa Então para na reta que o bode te atravessa Sai da reta, sai da reta, sai da reta, sai da reta Que agora a moda é vir pro baile sem cueca Sai da reta, sai da reta, sai da reta, sai da reta Que agora a moda é vir pro baile sem cueca